Marcela, ambiente maravilhoso. Agora eu começo a nossa matéria com uma pergunta que eu fiquei assim, por que a ex... Anexa. Olha, eu vou dar três opções para ela de papel de parede, para essa mulher não vier falar que eu que estou decidindo tudo. Agora é o trabalho de Zemina. Qual é a dica? Esqueci. A camisa. Tá valendo? Não, tá doida. Posso ir?